Um Grande Amor Quem me conhece quando vê fica abismado Um homem tão controlado hoje à beira do chão Está provado que a mulher é o esteio Põe as rédeas, puxa o freio e controla os nossos passos Hoje eu vivo nos botecos, nas esquinas Mergulhado na ruína, é cruel o meu fracasso Veja o arraso que o desprezo fez comigo Me levantar não consigo, sem o apoio dos teus braços Eu tô levando uma vida no abandono Igual cachorro sem dono, desprezado na calçada Esse martírio, amigo, é por causa dela A minha vida sem ela já não tá valendo nada Um grande amor o homem sonha encontrar Para construir um lar e viver sempre feliz Eu apostei as fichas nesse coração Meu esforço foi em vão, compromisso ela não quis Sonhei com ela, as estrelas e o céu Ingratidão é o troféu, o prêmio do perdedor Hoje eu pareço um farrapo, um vagabundo Infeliz um giramundo, sem um pingo de valor Quem amo tanto me pôs nesse sufoco Estou no fundo do poço, tô falido no amor Eu tô levando uma vida no abandono Igual cachorro sem dono, desprezado na calçada Esse martírio, amigo, é por causa dela A minha vida sem ela já não tá valendo nada